Olá, estudantes do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história, nossa 17ª aula. Lembra daqueles nossos combinados, de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento, lavar sempre as suas mãos e arrume um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir a aula e prestar bastante atenção, porque nós temos bastante coisa para aprender hoje, certo? Nossos materiais, o caderno, a folha branca, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, tesoura, cola, régua, tinta guache com pincel ou uma almofada de carimbo, ou um ou outro, e uma foto sua, tá? Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Certo? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão da aula passada, que nós falamos das contribuições dos imigrantes na cultura brasileira. Lembra que eu falei para vocês que os imigrantes, quando vieram para cá, eles chegaram com seus sonhos, mas também com uma cultura, um modo de ser bem diferente do que a gente tem agora. E eles acabaram contribuindo com a culinária, com a religião, com as artes, com a fala, com o artesanato, a agricultura e até com as construções, com a arquitetura, certo? E nós vimos também as contribuições culturais dos diversos povos que vivem no Paraná com as danças folclóricas, como a Vira do Minho, uma dança portuguesa, Labella Polenta, que é uma dança italiana e o Tankobushi, que é japonesa. E vimos também os trajes típicos, que eles utilizam principalmente para essas danças dos grupos folclóricos ou até em algumas cerimônias especiais para eles, certo? Vimos também que a maior contribuição dos imigrantes portugueses para nós brasileiros foi a língua portuguesa. Eu até contei para vocês que no século XV, quando chegaram os portugueses aqui, era a língua considerada oficial, mas também tinha a língua tupi, que era a língua indígena. Lá pelo século XVII, XVIII, eles fizeram uma lei dizendo que a língua oficial aqui do Brasil ia ser só a língua portuguesa, certo? Lembram disso? E vimos a contribuição dos imigrantes, dos portugueses lá de Portugal, os espanhóis da Espanha e os alemães da Alemanha, certo? E também dos africanos. E a gente ficou até, conversei com vocês, digo, africanos vêm da ONU? Eles não vêm só de um país, vieram de vários países, porque africanos vieram da África. E a África é um continente, que é o terceiro continente mais extenso do planeta Terra, e o segundo continente mais populoso, e ele possui 54 países. E vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de documentos e registros pessoais. Peguem lá o caderno de vocês ou a folha, coloquem a data de hoje, aula 17, história, documentos e registros pessoais. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então vamos lá. Observe essas imagens. Você sabe o que aparece nelas? São os documentos. E você sabe para que serve um documento? Essa aula eu trouxe minha bonequinha ali, a Vivi, que ela vai contar para a gente algumas coisas sobre os documentos. Vamos ver lá na imagem? Todas as pessoas precisam ter documentos. Eles trazem informações importantes sobre elas e permitem que sejam identificadas como cidadãs. Existem diferentes tipos de documentos. Cada um traz informações específicas para a nossa cidadania. Na aula de hoje vamos conhecer e descobrir para que ele serve. E vamos começar com o documento que registra o nascimento de uma pessoa. Ali eu tenho três documentos diferentes. Você sabe qual é o documento que registra esse nascimento? Se você falou que é esse ali do meio, acertou! Esse é a certidão de nascimento, que é a nossa primeira forma de registro do cidadão e da pessoa. Provando que a pessoa existe, certo? E olha lá o que a Vivi fala para nós. Sem a certidão de nascimento, uma pessoa não poderá garantir os seus direitos. Sem esse documento, a pessoa não pode fazer os outros documentos. Ela não pode ter uma carteira de trabalho para trabalhar, não pode ter um título de leitor para votar. Ela precisa ter a certidão de nascimento para garantir os seus direitos. E olha lá outra coisa que a Vivi vai falar. A certidão de nascimento é um documento a que todos têm direito. Isso é garantido por lei. Em dezembro de 1997, foi criada a lei 6015, que torna gratuito a primeira via desse documento. Então, o pai e a mãe, logo que o bebê nasce, pode ir a um cartório e já registrar a criança e não vai precisar pagar nada por isso. Não vai ter custo nenhum. Interessante saber. Essa lei é tão importante que até os Correios lançaram uma série, chamada Criança e Cidadania. E um desses selos é que está na imagem, que representa o direito da criança a ter uma certidão de nascimento. Vamos fazer uma atividade junto. Marques, quais são as informações que encontramos em uma certidão de nascimento? Eu trouxe aqui a minha certidão de nascimento, também velhinha ela, e trouxe também a certidão de nascimento do meu filho, certo? Então, agora nós vamos ver um por um item e vamos ver se tem também aqui na certidão de nascimento. O primeiro é o nome completo. Você acha que uma certidão de nascimento tem que ter um nome completo? Se você falou que sim, tem que ter um nome completo. Estou vendo aqui o nome completo do meu filho. Apelido. Não tem não. O apelido a gente às vezes até adquire depois. E lembra que eu falei em uma das nossas aulas que o apelido a gente só pode usar se a pessoa também aceita? Que tem alguns apelidos que são pejorativos, que não são legais, certo? Data de nascimento. Tem que ter também. Endereço. Será que na certidão de nascimento tem endereço? Se você falou que não acertou, não tem endereço não. Nome dos pais. Tem que ter o nome dos pais. Nome dos avós. Também. O local de nascimento. Também. E a vacinação? Não precisa, certo? E falei também do nome dos pais, dos avós, que são bem importantes. Que falam de que família a gente vem, certo? E nós vamos fazer uma atividade. Ali tem uma menina, a Carolina Pereira. E ali tem três casais. Vamos ver se a gente consegue adivinhar de que família ela pertence? Como que a gente pode fazer isso? Uma das maneiras é olhando o sobrenome. O sobrenome dela a gente sabe que é Pereira. Então vamos ver dos casais. O primeiro lá é Adriano Silva e Simone Silva. Tem nada a ver com Pereira, então não é. O segundo é o Fernando Pereira e a Janete Pereira. Opa! Igual os dois sobrenomes. Então faz parte da família dela. E o último é o Jorge Cruz e a Anilda Cruz. Nada a ver. Então, Fernando Pereira e Janete Pereira. Pelo que eu posso ver ali, acho que são os avós da Carolina Pereira. Certo? Agora vocês vão fazer essa atividade sozinhos. Eu vou dar um tempo aí pra gente fazer e depois a gente vê se você fez certo. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. será que ocorria o registro de um nascimento? Olhem lá um documento antigo, esse documento se chama batistério ou certidão de batismo, porque antes não havia um registro oficial, todos os documentos relacionados eram feitos em paróquias no Brasil, e a certidão de batismo recebia também o nome de batistério, que era o documento que comprovava o sacramento do batismo, mas com a diversidade de religiões não era justo só quem era católico ter uma certidão de nascimento, em 1874, uma lei dizendo que era para ter então todo mundo a certidão de que seria feito nos cartórios, certo? E agora, qual é o documento que registra a saúde do bebê e a vacinação das crianças? Temos ali três documentos, qual que você acha que é? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Se você falou que é o terceiro, acertou, que é a caderneta de saúde da criança ou caderneta de vacinação, certo? Todo bebê tem essa caderneta, ele foi criado pelo Ministério da Saúde para registrar as vacinas que a criança tomou e o que ela precisa tomar, e as vacinas são muito importantes, que nos protegem de várias doenças. E vamos ver, eu até trouxe aqui a do meu filho, vamos marcar quais as informações que encontramos em uma caderneta de vacinação. Será que encontramos o nome completo? Encontramos sim. Encontramos foto do bebê? Não tem, pode ser ter uma foto só, mas mais de uma foto não tem não. Dados da gravidez, as carteiras mais recentes têm esses dados da gravidez, como que foi, né, a mãe esperando esse bebê. Dados do nascimento? Também. Dados do berçário? As carteiras mais recentes têm esses dados. Dados do crescimento da criança? Também tem. Direitos da criança? Será que tem isso na caderneta de vacinação? Tem também. E o endereço? Ah, professora, lá no outro documento não tinha endereço, acho que aí não tem. Pois, as mais recentes têm uma página só para escrever o endereço e até mesmo espaço, caso a pessoa, né, a criança venha mudar de uma cidade, de um endereço para outro. E olha lá o que a Vivi vem contar para a gente. Na caderneta de vacinação tem também o carimbo do pé do bebê recém-nascido. Eu tô aqui com a caderneta do meu filho, ó, e tem o pezinho dele, né, logo que ele nasceu. E por que será que tem esse pezinho, esse carimbo? Só de recordação? Não, tem uma função bem importante. Tem como objetivo identificar o bebê pelas impressões digitais, que são essas linhas que tem no pezinho, certo? Além disso, é importante lembrar-se de manter a carteira de vacinação em dia durante todas as fases da vida. A vacina para crianças, mas também a vacina para adultos. E para preservar nossa saúde, devemos estar com a vacinação em dia, já que as vacinas complementares para os adultos são fundamentais para garantir a imunidade e para nos prevenir de doenças graves durante toda a vida. Eu até trouxe a minha caderneta aqui, ó. E aqui na minha também tem os carimbos das vacinas que eu já tomei. E a minha está em dia. Tanto que aqui está dizendo que a minha próxima vacina vai ser em 2030, daqui a 10 anos, certo? E agora, qual é o documento nacional de identificação civil no Brasil? Esse parece difícil, mas não é não. É a carteira de identidade ou registro geral, o RG. É um documento que tem fotografia que serve para identificar o cidadão por toda a sua vida. Além da foto, estará ali o número da identificação, o nome dos seus pais, de onde você vê a tua naturalidade ou nacionalidade, certo? E pode também ter o número de outros documentos. No documento de identidade tem o carimbo do polegar. Você sabe por quê? Eu até trouxe o meu aqui, ó. Então o meu também tem o carimbo do meu polegar. E por que tem? Olha lá, a Vivi vai nos contar. A impressão digital é formada pelo desenho das linhas salientes dos dedos. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo. Além da impressão digital, tem a assinatura, que é uma maneira que eu escrevo meu nome e meu sobrenome também me identifica, certo? E você sabia que existe um documento para quem nasceu em outro país e está vivendo aqui no Brasil? É a Cédula de Identidade do Estrangeiro. Ele começou a ser feito em 1980, por causa da Lei nº 6.815. E o documento pode ser retirado por estrangeiros, pessoas que vieram de outros países que estão vivendo agora no Brasil temporariamente ou permanentemente, tá? E o que tem nesse documento? Tem o nome da pessoa, tem o seu país de origem, data de nascimento e também o número de registro, certo? E agora, vamos comparar uma carteira de identidade de antigamente e uma da atualidade. Olha quanta diferença, né? Se a gente for ver as duas carteiras, a gente já vê que é bem diferente. Uma e a outra têm em comum o nome completo da pessoa, a data de nascimento, a assinatura e o carimbo, né? Do dedão ali, da digital. A primeira, de antigamente, tem mais informações. Tem ali a cor da pele da pessoa, a cor do cabelo, a cor dos olhos e se tem algumas características. Como para o homem, se tem barba ou bigode, qual é a cor dessa barba ou bigode, se tem cicatriz, se tem alguma ferruca. Já o outro tem o nome dos parentes, né? Dos pais, a naturalidade, a data de nascimento, certo? Agora, observe esse documento. Vamos marcar a alternativa que corresponde ao nome desse documento? Lá em verde está escrito que é uma carteira de trabalho. Você acha que é isso? Em rosa está escrito que é um título de leitor. Em vermelho, uma matrícula escolar. E em cinza, um diploma. São quatro documentos bem importantes. Mas esse que está aparecendo aí na imagem é um título de leitor, certo? Vamos ver o que a Vivi vai nos ensinar. O título de leitor é um documento que comprova o direito do cidadão de votar em representantes que vão atuar como vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais e presidente da república. O título de leitor é muito importante, pois o voto é um direito do cidadão. E o jovem já com 16 anos pode te solicitar o seu título de leitor. E esse documento tem uma curiosidade. Ele tem a biometria, que é o reconhecimento das impressões digitais. Quando eu for votar, se eu não tiver esse documento, eu posso levar um documento com foto e pelas impressões digitais e a minha assinatura vão reconhecer e vão me dar o direito ao voto, certo? E você sabia que o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma votação eletrônica? A gente utiliza a urna eletrônica, certo? Agora, adivinhe qual o documento que é muito importante para o trabalhador? Você sabe como é o nome desse documento? É a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Eu até trouxe a minha aqui. Esse documento vai falar sobre a minha vida de profissional, minha vida de trabalhador. A minha tem marcado os lugares que eu já trabalhei. Então, como eu já trabalhei antes de eu trabalhar na cidade de Curitiba, eu trabalhava na Fazenda Rio Grande. Então, está marcado que eu trabalhei lá. E aqui em Curitiba, eu só estou trabalhando há 27 anos, certo? Então, não tem tantos registros assim. Mas se você pedir para ver a carteira do pai, da mãe, você vai ver que tem bastante registro às vezes, que se eles mudaram de emprego, certo? E a Carteira de Trabalho, então, é um importante documento e tem como objetivo o registro da vida profissional do cidadão. Vamos conhecer um outro documento? Qual o documento necessário para quem quer dirigir um veículo automotivo? Pode ser carro, ou pilotar moto, caminhão, ônibus. Você sabe que precisa de um documento para isso. Que é esse terceiro documento ali, que é a Carteira de Motorista ou Carteira Nacional de Habilitação, conhecida também com CNH. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem ter esse documento. Ele permite que a pessoa dirija veículos automotores. Serve também como documento de identificação, pois apresenta o nome completo, o número da carteira de identidade e foto. E essa carteira também tem uma curiosidade. Existe a Carteira Digital de Trânsito, que é um aplicativo de celular que apresenta a carteira de motorista e o documento do veículo, que esteja em seu nome. É uma forma segura de ter esse documento sempre às mãos, com a mesma validade do que o documento impresso. Olhe lá, dá para ver o documento impresso e no celular como ele fica, certo? E já que estamos falando de trânsito, eu quero que vocês observem as imagens e marquem aí com um xizinho na tela quais os objetos que são incorretos para utilizar no trânsito, para quem está dirigindo, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Música 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 Vamos ver se você marcou corretamente o que não pode ser usado, né, no trânsito. O primeiro é uma cadeirinha. Pode ser usado? Pode sim, já vamos falar sobre isso. E o celular? O motorista está falando do celular. Pode? Não pode. Computador? Também não. Usar maquiagem, o motorista se maquiando? Também não pode. E capacete? Pode ser usado? Se for com moto, tem que ser usado. É obrigatório. E o assento de elevação? Usado por criança? Pode sim. E o cinto de segurança? Será que é necessário? Com certeza. E pode o motorista estar lendo um livro? Não pode não. E beber, principalmente bebidas alcoólicas, e dirigir pode? Também não pode. E agora nós vamos ver que além do cinto de segurança, é necessário que a criança utilize os equipamentos de retenção. Você conhece? Você utiliza? São equipamentos de segurança que diminuem o risco para a criança em caso de acidente. Olhem lá a imagem. O primeiro é um bebê conforto. Para bebês, até mais ou menos 10 quilogramas. E tem que pensar o seguinte. 10 quilos vai dar mais ou menos com 1 a 2 anos. Depois que ele cresceu e não dá mais para usar, ele vai usar a cadeirinha. Que é o que aparece na imagem do meio. Usa-se até mais ou menos 4 anos e meio. Depende muito do modelo, da altura e do peso da criança. E o último é um assento de elevação. Que é usado por crianças até 1,45 metros ou até os 10 anos. Certo? Agora nós vamos conhecer um outro documento que aparece ali na imagem. E como que a gente vai saber como que é o nome desse documento? Nós vamos trocar o símbolo, o desenho ali, pela primeira letra dele. Vou fazer um só e depois você vai fazer sozinho. Tem o pato. Então qual é a primeira letra de pato? O P. E agora eu vou deixar você fazer os outros sozinhos. Certo? E agora eu vou deixar você fazer os outros. E agora eu vou deixar você fazer os outros. E agora eu vou deixar você fazer os outros. E agora eu vou deixar você fazer os outros. Vamos ver a primeira letra de cada um dos desenhos para ver que documento é esse. Já fizemos a letra B. E do alvo qual que é a letra A? E ali o sapo. A letra E ou S? Tem dois sapos. Então S de novo. Volta no alvo. Letra A. O pato de novo. Daí tem uma ovelha. Daí tem uma ovelha, que é a letra O. E o robô é a letra E. Tesoura. Letra T. E estrelas. Letra E. Formou a palavra passaporte. O passaporte é um documento que identifica a pessoa e a sua nacionalidade. permite que a pessoa viaje para outro país e que retorne ao seu país de origem, certo? E agora nós vamos fazer um documento de identidade. Nela pode conter algumas informações importantes, como nome, foto, o carimbo do polegar, nome dos pais, data de nascimento, naturalidade. E você pode assinar o seu nome. Olhem lá os materiais que vocês vão utilizar. Papel sulfite branco, lápis de escrever, régua, tesoura, cola, uma foto sua, tinta guache ou almofada de carimbo, certo? Então eu vou dar um tempo aí para você pegar esses materiais e deixar ele pertinho de você para começar essa atividade. Então eu vou dar um tempo. 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 Então vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos fazer essa atividade. Para fazer isso daí, eu vou precisar da metade de uma folha de sulfite. Dobra ela no meio. Vim, vai ficar ali, vai ficar ali a dobra, recorta. E dobra no meio novamente, certo? E vou fazer metade ali, onde que tem a parte que tem os retângulos é a outra metade onde que tem escrita. Mas o que a gente vai colocar nessa carteira de identidade, vamos lá? Vai colocar uma foto sua. Se você não tem a foto, vai colocar a impressão digital. Para colocar a impressão digital, você pode usar a almofada de carimbo, passa o dedão, né? O polegar na almofada e carimba nesse lugar. Se você não tem almofada de carimbo, você vai usar pincel e tinta. Só que não pode ser muita tinta, que se você colocar muita tinta, vai ficar borrado e não vai aparecer a sua impressão. Então tem que ser pouquinha tinta para dar certo. Vai fazer uma assinatura sua. É como você escreve, então, o nome e o sobrenome, certo? Vai colocar o nome dos pais. Qual a sua naturalidade? O que é a naturalidade? É o estado ou o município que você nasceu. E a data de nascimento, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade, certo? Eu vou dar um tempo aí. Eu vou dar um tempo aí. Eu vou dar um tempo aí. Se inscreva no canal. 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 E daí, conseguiu fazer a sua carteira de identidade de brincadeira? Eu também fiz a minha aqui. Coloquei a minha foto. Fiz a minha impressão. Coloquei a assinatura. Certo? E do outro lado, coloquei então a minha filiação. O nome do meu pai e da minha mãe. Naturalidade, onde que eu nasci e a data de nascimento, certo? E a nossa aula terminou. Semana que vem a gente se encontra novamente. E nós vamos continuar semana que vem falando sobre os imigrantes, certo? Tudo de bom pra vocês. E a gente se encontra.